Pequenos recantos numa magnífica montanha com vista para a cidade de Guimarães. Relaxantes espaços verdes de cortar a respiração, num local histórico para o automobilismo. Foi este o palco da 38ª edição da Rampa da Penha, prova que teve a primeira edição em 1930 e que, em 2026, inaugurou o Campeonato Nacional de Montanha Malvolite. Esta época é guardada com enorme expectativa, já que do leque de inscritos fazem parte de grandes nomes dos melhores pilotos nacionais da especialidade. Mas não só de pilotos é feita a prova, este ano os carros em pista vão ser bastante competitivos. E o segredo deste campeonato? São, sem penas, a seguir a caravana da montanha pelas várias cidades e vilas de Portugal. Tudo isto faz com que este ano o Campeonato ganhe uma dimensão diferente. Diz-se mesmo que poderá ser um dos melhores anos da montanha. Foram dois dias de competição nesta Rampa. Pancados pelo clima instável. Na hora sabia, na hora fazia solo. Comecemos por ver quem saiu o vencedor da Taça Clássico, os de montanha. Juan Martín, Pedro de Cristo, sempre com contato do Aral. Para cima, para o Rally 3. A só posição dos Aparacastra, a ponta das três subidas do Arteiro. Para a segunda, para a terceira, com exigências. A Taça Clássico, a ponta das três subidas do Arteiro. E o Regal da Taça Clássico e a Tala das três subidas do Arteiro. Então, para a segunda, para a segunda, é um dos primeiros. São, com exigências. A posição dos Aparacastra, a Tala das três subidas do Arteiro. A Tala da Taça Clássico, a Tala da Taça Clássico e a Tala da Taça Clássico. Correu bem, temos dois carros, um outro de um piloto que tem um carro melhor que o meu, que é o piloto principal, que estava a correr a geral, correu bem. O problema é que na última subida não deu para ficar em terceiro, mas ficou em quarto. Eu, por acaso, adoro chuva. E o pessoal não gosta muito, é mais fácil conduzir à chuva quem tem menos potência, que é o meu caso, e anda-se melhor a chover do que em seco. Antes de passarmos para as partilhas do Campeonato Nacional de Montanha-Falcolino, vamos ver alguns dos abandonos que aconteceram. Em Cibar ou Empresa, Daniela Marques tinha feito dois minutos e dois segundos na primeira subida. A corria da chapa não estava a posição da categoria 2, mas à segunda subida. O toque foi fatal, e eu tive um ano de luta. Se para Sérgio Nogueira, a rampa até estava a correr bem, dentro da categoria 3, a última subida foi para esquecer, para interferir com o piloto já a centímetros de meta, mas com este desfalto escombatado. O Sintroen Saxo ficou neste estado, e o piloto nem sequer computou o tempo da terceira subida. Quando a sermos parar com a linha 6, após três anos de paragem, Martinho Pereira aparecia com o seu Lola T-70. e o piloto não se mostrou. Foi certamente feito, até ao 25 anos, a distância de ser motelista, e a chapa montanha pensou muito fraco. Foi de 4 minutos e 3 segundos, e o piloto se aproximou. Fernando Salgueiro, em Ford Escort MK2, mostrava-se mais forte, com o piso menos molhado. A comprovar isso, melhorou 10 segundos da primeira para a última subida, em 3 minutos e 54 segundos, com o piso menos para a vitória, a católoga de 6. Ficou muito bem, para ficar em pergunte, ficou muito bem, o tempo estava instável, como o que eu vou dizer. A pista é um bocado de escorregadia, mas um pouco mais devagar, e depois a força foi... O carro portou-se muito bem, nós fizemos algumas verificações antes do campeonato, o carro está a corresponder ao que fizemos, agora vamos ver o que é que vai daqui para a frente. Vamos ver o desempenho com os dois direitos da católoga 5. A área do destino que está por um centro a aumentar o mais depressa possível. Este ano, 2015, a pesagem, após uma profunda revisão, está subindo os acertos SSS, ao menos, gestantes produtos, no tempo, o desejo está a fazer. No final, o primeiro teste, o primeiro teste é o nosso que desprova a segunda divisão da categoria. Aqui todos os seguros contam que o vencedor venceu com os outros seguros de vantagem, parecido-se com o hilo que foi mais forte para ter uma subida mais rápida. Minuto e 57 segundos de aeroporto. Além de 10 segundos venceu-se a categoria na tampa da espalha. Olhemos agora para a categoria 4. pelo outro de Braga, Ricardo Corros venceu à procura de um lugar no ponto. Não fez a primeira subida, mas nas outras duas fez o tempo que foi um carro. O SEA do Bruno com o olho do desfile do lado desde os seguros e dos seguros deixaram-se a terceira posição. O Paulo Silva voltou a apostar no SEA do 2011 na Copa da Penha e a boas conversões já que em 2014 é coincidente. Não digo mesmo a não participar em 2000. agora em vez de 2016 a trecho se deram 3 minutos e 5 minutos e 5 minutos fechou na segunda posição e no final o gol. O SEA do Nião terminaram a categoria 4 mas o melhor foi mesmo o Pedro Luiz Nunes de novo com o aeropílone. Agarrando logo a categoria da corrida na primeira subida subiu a montanha com um bom balanço de todos os componentes para, um andamento impecável, chegar à vitória na categoria e de lugar no geral. Para esta última subida optamos por levar pneus slicks foi uma aposta um pouco arriscada como se viu que os últimos meses a subir já apanharam a camudada mas eu ainda subi com o piso relativamente seco tornou-se uma boa aposta e estou muito satisfeito pelo resultado alcançado. Avancemos para a categoria 3 depois do terço visto o piso que se lança direto 6 na luteira está no longo dos problemas do ano passado nos trouxe a forma bem disseminada que já conseguiu mais rápido a primeira subida com 44 segundos acabou de copiar bem as coisas para acabar na terceira posição Monal Correia propôs Skoda Fabia S2000 carro de nova geração Porto Fiesta S10 com o torno de 2.7 metros vamos pegar uma boa adaptação fez o minuto de 40 segundos com uma subida mais rápida e mostrou o bom controle do motor e na segunda posição o piloto e empresário de Vila Nova de Famalicão Luís Silva do BMW M3 quer 30 atribuição combatente de clima instável condução e velocidade com certo para fazer tempo também fortes a andar o piloto de 40 segundos com a vitória da 2ª Vamos agora ver a categoria 2 Edgar Reis vinha à procura de revalidar o tipo do campeonato com o potente carro alemão Porsche 987 GT3 cabra com a vitória de 43 segundos com a subida mais rápida e lutar contra o clima instável foi com o pulado por 3 minutos e em 33 segundos ganhou o avião na terceira posição José Correia José Correia apresentava-se com a Nissan GTR GT3 estreado agora em Portugal na frente da corrida até as duas primeiras subidas o piloto acabou por na terceira em bater numa curva com a frente do carro ainda assim terminou na segunda posição na categoria 2 já que contam as duas melhores subidas em Porsche 911 62 António Nogueira começou bem optou por trazer pneus de chuva que estavam a estudiar há 4 anos e em segundo mês acabaram por aparecer pedra para as subidas seguidas escolheu pneus de link arriscou e veio a perder as 2 segundos por uma vitória na categoria tentei fazer o meu melhor perceba porque tinha um azar trazer pneus de chuva que eram novos mas tinham 4 anos nunca tinham sido usados e de maneira foram muito ineficazes aqui das minhas provas na última tentei arriscar com pneus de links a chover no piosamento e mesmo assim consegui fazer um melhor tempo pronto isto me deu uma satisfação que é sinal que ainda estou vivo e que aqui os meus amigos concorrentes ainda têm contato comigo o campeão nacional de montanha Aldo Ramalho chegava no saco de ciclos no Número de ZX logo o piloto do Porto que tem as duas opções de desculpação mas vai para o desgaste pensado nas redes monta-se a parte desprez do pio 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 o selo PA e com o S é a raiz para este tipo de prova pois tem que ser forte que vai fazer o mínimo de 34 minutos mas não conseguiu manter o primeiro cargo no primeiro final da montanha antes de as duas dias e a segunda posição do pio mas fica sem esperar a melhor enquista foi Pedro Salvador o ex-campeão nacional estava de regresso à montanha realmente foi foi uma prova difícil pelas condições climatéricas sempre a alterar o asfalto particularmente escorregadio muito mais que aquilo que é o normal mas de qualquer forma foi uma prova tranquila sem grandes percalços tivemos só um problema elétrico no dia de ontem que se resolveu e agora a última subida que seria a subida de ataque de Slics pronto choveu e foi uma subida super tranquila foi uma ida à missa de caminho agora para chegar a ser eu pessoalmente gosto muito deste tipo de provas gosto tanto da malina destas provas é um momento em que temos uma subida para fazer o tempo portanto as provas de estrada agradam particularmente portanto é um regresso que vem para ficar vem para lutar pelo campeonato para lutar para a vitória em cada prova e no final vemos qual é o balanço tem efetivamente um simbolismo muito grande além de ser uma rampa que é já muita tradição é a mais antiga do país é o local onde se fazem mais rampas desde que as rampas são rampas em termos de campeonato nacional vamos na 38ª e efetivamente o simbolismo bem efetivamente da tradição e da história e desse local que só respeita e aceita os dispostos dos amigos da natureza continua a ser uma rampa muito bonita está em verso da nossa nacionalidade que é Guimarães o que traz aqui de facto muita gente constantemente e isto é um local muito aprazível e tem um traçado que embora seja curtido é de facto que tem todos os aspectos de condução tem curvas rápidas lentas umas pequenas retas é uma velocidade já que se chega para se fazer uma rampa com um clima muito instável esta prova ainda não mostrou tudo o que há para dar neste campeonato a próxima prova é a rampa da Calperra em 2016 surgiu a categoria 7 para os DCR vamos ver se na segunda ronda do campeonato nacional de montanha Valvolino os DCR vão estar presentes de qualquer das maneiras será uma prova emocionante e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri